Olá, queridos alunos, eu sou a Gabriela, psicóloga. Vou falar um pouquinho para vocês de como manter-se motivados, então, neste momento difícil que a gente está vivendo de pandemia. Buscar estratégias, então, de comportamento para enfrentar esses períodos pode ajudar bastante, então, na organização. Buscar se atualizar, então, com fontes confiáveis, evitar bombardeio de informações. Usar também recursos tecnológicos somente para aquilo que interessar e for importante. Estabelecer horários, rotinas, dividir essas tarefas também com os membros da família, isso vai trazer, então, um ambiente mais saudável. Preservar também aqueles horários prazerosos de brincadeiras, de leitura, de música, de convívio, então, com a família, de diálogo, de escuta e fala. Expressar esses sentimentos também. O que é expressar os sentimentos? Dar vazão ao que vocês estão sentindo. Há esses sentimentos de angústia, de medo, muitas vezes, das informações que vocês recebem, até mesmo de como organizar o ambiente, dos trabalhos da escola. Então, é importante nomear também esses sentimentos. Conversar, isto é importante. Procurar também os meios de comunicações, as redes sociais, pra vocês terem esses contatos com os colegas, com os amigos que estão distantes. Isso também vai ajudar bastante. Vocês vão estar por dentro, então, dos assuntos, enfim, vão, talvez, trazer de volta aqueles momentos que vocês estavam e passavam na escola, de interação, de risadas. Isso é muito importante. Descanse. Também é preciso descansar muito tempo, então, perto de celulares, das redes sociais. Isso pode causar, então, também, o estresse, o cansaço físico e, muitas vezes, o cansaço mental. Fazer atividades. Fazer atividades físicas, ao ar livre. Então, manter-se sempre ocupado com coisas boas, com pensamentos positivos. Evitar também o perfeccionismo, para que seus objetivos, então, também não se tornem impossíveis. Manter-se ocupado, como eu falava antes, também é se ocupar com aquilo que você gosta de fazer. Não somente com questões que vão envolver a tecnologia, mas também a questão familiar. Estar conectado com os familiares, com os membros da casa, ter uma rotina de convívio social, isso traz também um ambiente bem mais acolhedor. E caso, se essas emoções, então, sejam muito intensas, também é importante procurar a ajuda de um profissional, que vai poder lhe orientar, te ajudar, que você possa, então, falar, falar sobre o que está sentindo. Essas são algumas medidas que vocês podem tomar, então, para enfrentar esses momentos difíceis nos quais estamos vivendo. Manter, então, uma instabilidade, estruturação e a organização no ambiente doméstico, o que é muito importante hoje, a fim, então, de evitar um ambiente caótico e estressor. Assim, todos terão mais tranquilidade para realizar seus estudos e conseguir, então, alcançar seus objetivos. Um abraço a todos e cuidem-se! Um abraço a todos e cuidem-se!